O que tá claro é que a Kali já parou de pensar em mim, agora eu tenho que parar de pensar nela. O Marco esconde alguma coisa e essa é a prova. Você disse que o Marco é o Kung Fu mascarado dos vídeos? Por favor, quer mesmo que eu acredite que não sabia de nada?